E aí galera, beleza? Bom, primeiramente eu gostaria de já começar esse vídeo pedindo pra vocês não deixarem de se inscrever porque me ajuda muito. Deem like, por favor, e ativem o sininho pra receber as notificações quando sair vídeo porque me ajuda demais, gente. Dá muita motivação saber que vocês estão gostando. Hoje eu vim trazer as comprinhas de maquiagem que eu fiz. Então vamos lá. Eu tentei comprar umas coisinhas mais baratinhas, né? Pra vocês terem uma noção de maquiagens boas e baratas. A maioria são coisas que eu já conheço e as que eu não conheço. A moça da loja falou assim que eles vendem bastante mas depois eu vou fazer um vídeo fazendo teste realmente com tudo isso pra vocês verem se é bom, se valeu a pena. O que eu já conheço eu já deixo aqui indicado pra vocês. Agora o que eu não conheço ainda, depois num próximo vídeo eu vou testar junto com vocês. E aí eu digo se eu gostei, se não gostei. Enfim, eu vou falar das comprinhas no geral, tá? Não só de maquiagem, mas enfim. Bom, a primeira coisa que eu já queria testar faz tempo era o shampoo condicionador da Boca Rosa. Aí vem, vamos ver. Eu não sei o que é esse daqui que vem junto. Eu sei que é shampoo condicionador. Gente, eu gosto muito de coisinhas com a embalagem bonita e podem ver que é muito bonitinha a embalagem. Eu vou deixando as coisinhas aqui do lado. E vem esse daqui. Esse daqui é tipo um creminho pra... de nutrição. Gente, eu achei que valeu a pena no kit, tá? Foi os 3, 109. Então eu gostei bastante. Quer dizer, até agora, né? Ainda não testei. E esse daqui, gente, é um creme que eu usei desde o começo da minha gravidez, da Giovanna Baby. Eu acho ele muito baratinho e o cheiro dele é de bebê, é maravilhoso. A minha cunhada me deu, no início da gravidez, pra eu passar na barriga, o azul. E eu amei o cheirinho. Aí agora eu comprei o rosa. Quer dizer, já comprei vários, né, gente? Porque eu tô usando bastante na gravidez. O que ela me deu, inclusive, já acabou, gente. E eu amei. Bom, a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês, que eu já até usei, já tô com ela. Eu achei ela muito boa, tá? E o preço dela também é a base, gente, da Boca Rosa. Se eu não me engano... Deixa eu ver um minutinho aqui. Eu paguei... 39, tá? Ó, a base da Boca Rosa. Gente, eu achei ela muito boa. Eu já testei, tá? Nunca tinha usado. O corretivo também da Boca Rosa, eu já usei. Tô com ele agora. Eu também achei muito bom, gente. Eu não sei se eu errei na cor. E eu tive que passar um corretivo meu mesmo, mais claro aqui, sabe? Pra dar um efeito mais clarinho. Mas, assim, a cobertura dele, eu achei muito boa. O aplicador, eu achei muito bom. Então, eu também recomendo pra vocês. Depois eu faço um vídeo mostrando direitinho, tá? Aí, o que eu já usava, gente, não foi novidade pra mim. Tá até com o preço. É esse glitter. Que eu, inclusive, tô passando no cantinho do olho. É da Boca Rosa também. Eu vou até abrir pra vocês verem, gente. Ele foi R$35,90. Assim, eu não achei ele muito barato. Mas, como ele é muito bom, gente, eu compro muito dele. Ele é o Sol, tá? Que ele é um brilhinho mais puxado pro dourado. Olha que lindo. Eu não sei se dá pra ver. É Galaxy, da linha Galaxy. É Sol. Aí tem Lua. O Lua também é muito lindo, gente. É que eu gosto mais desse, que é puxadinho pro dourado, né? É da Ruby Rose. Tá vendo? Eu peguei duas cores. Essas duas cores que são as que eu mais gosto. Mas tem várias cores. Tinha várias cores lá na loja. E tá R$13,90, gente. Eu achei bem barato. E a mulher lá me garantiu que fica muito bonito. Que tão levando bastante. A base aqui, da Ruby Rose também. Deixa eu ver. Foi R$20,00, gente. Eu vou dar uma olhada aqui. Depois eu coloco... Eu vou tentar colocar na edição, se eu conseguir, né? É Fuse. Eu vi bastante blogueira indicando. E a moça da loja também me recomendou. Falou que é uma das melhores lá. E mais baratas. Que eu falei... Tem que ser barata, mas tem que ser uma coisa boa pra eu recomendar lá, né? Que eu vou fazer vídeo de maquiagem. E aí ela me garantiu que essa aqui muita gente leva. Corretivo. Como eu peguei da Boca Rosa, que é R$29,90. Eu achei um preço legal pra corretivo. Porque eu tô acostumada nessa faixa, assim. R$20,00 e pouquinho. R$25,00, R$24,00. R$29,90 pra uma marca boa. Eu, né? Eu achei um preço ok. E aí, gente. Eu peguei um corretivo mais baratinho também. Foi R$20,00 e pouquinho. Eu vou tentar colocar também na edição. É da marca... By Kiss. RK By Kiss. Não sei, gente. Ó, vou deixar aqui. Que aí se eu gostar, depois vocês usam lá. Eu ainda não testei, tá? Ele é... Eu achei ele baratinho. O aplicador, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Ele é assim. Então eu achei interessante também de testar. Fazer uma maquiagem com ele. Eu achei bem legal. E esse daqui, gente. Eu falei assim... Eu me arrependi. Eu confesso que eu me arrependi, tá? Dele. Não por ele não ser bom. Porque eu ainda não testei. Esse rímel da Tracta. É... Eu falei que eu queria um rímel barato e bom. Só que eu não achei ele barato, tá? Porque é assim. Barato e bom. Eu acho na faixa de uns R$20,00, né? E ele foi R$39,90. Eu confesso que com esse valor eu poderia ter comprado um da Maybelline. É... Um da quem disse Berenice. Que eu inclusive uso e gosto bastante. Então esse daqui eu me arrependi até o momento. Vamos ver depois na hora do resultado, né? Quando eu fizer um vídeo testando pra vocês. Eu queria testar cílios. Eu não usei cílios. E como eu tô começando a fazer vídeo de maquiagem. Eu queria começar a usar pra dar um efeito mais legal no olho e tal. E se eu gostar, quem sabe depois eu vou fazer aqueles cílios fio a fio. Mas eu queria primeiro testar como que é. Se eu vou me adaptar. Então eu perguntei pra ela. Uma... Pra moça da loja. Uma cola que seja boa. Ela me indicou dessa marca aqui, gente. Eu não sei falar o nome. Se eu não me engano foi R$20 e pouquinhos também. Depois eu tento colocar na edição. E esses cílios aqui foi R$29,90. Eu achei caro também. Depois eu quero ir naquelas lojinhas de R$1,99. Se eu gostar do resultado. Eu queria comprar primeiramente um mais bonzinho, né gente. Mas aí eu peguei e comprei esse daqui. Que ele tem a qualidade um pouquinho melhor pra ver se eu me adapto. Aí depois eu compro outros mais baratinhos. E trago aqui também as marcas pra vocês. Pra ver qual que eu gostei e qual que eu não gostei. E aqui, gente. Eu falei assim. Eu quero iluminador muito bom. Porque eu tenho iluminador da Boca Rosa. Que eu acho muito bom. Tem o da Ruby Rose também. Que eu quero trazer pra vocês. E que eu acho muito bom e muito barato. Coisa de R$20,00 aquela paletinha da Ruby Rose. E ele é maravilhoso, gente. Então eu gosto muito. E eu queria também um de uma marca muito baratinha. Pra poder indicar. E que fosse muito bom. Porque eu gosto muito de ver esses vídeos com coisinhas bem baratinhas. Aí a moça falou assim. Que ninguém dá nada pra essa embalagem da Max Love. Só que ele é realmente muito bom. Vamos ver. Ó, gente. A embalagem realmente eu não achei bonita. Mas na pele, ó. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu não sei se dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver, gente. Mas ele dá realmente um efeito bem legal, ó. De iluminador. Não sei se vocês conseguiram ver. Mas depois eu vou fazer uma make com ele. Porque eu ainda não fiz, tá, gente? E aí, por último, esse aqui eu nem... Ah, eu paguei, acho que foi R$14,00 nele, tá? R$14,00. Achei bem baratinho. Em compensação. Gente, o da Boca Rosa tava R$80,00. E eu ia comprar pra fazer o vídeo. Mas eu tenho uma paletinha dela aqui. Já tá gasta, mas dá pra fazer. Eu falei, não vou pagar R$80,00 só pra mostrar um novo, né? Sendo que eu já tenho um. Então eu peguei o baratinho mesmo, gente. E aqui, ó, eu peguei R$15,00 e pouquinho. Nesse brilho labial, gente. Porque minha boca tava toda estourada. Aí eu fui comprar um brilhinho. E eu ia comprar o da Nivea, gente. Porque eu tenho muito. Eu tenho, tipo, uma coleção daqueles brilhinhos da Nivea. E eu queria uma coisinha diferente. Aí eu vi essa embalagem e achei bonitinho, ó. Ele é de melancia. Eu ainda não experimentei, gente. Ele é de aplicador assim, ó. Eu nem sabia. Bom, não testei ainda, tá? Depois eu digo pra vocês se valeu a pena. Hidratar eu sei que ele vai, né, gente? Porque é coisa simples. Não é testado em animais, né? Sem parabéns. Manteiga de cacau. Evita rachaduras. Alto poder de hidratação. Então, tem que ser bom, né, gente? É que quando eu compro coisinha assim, eu tenho até dó de usar, sabe? Com a embalagem bonitinha. E agora, pessoal, isso aqui eu já até usei, tá? Ó, tá nas minhas mãos. Eu queria fazer esse... Essa unha pintada de várias corzinhas assim, sabe? De tons pastéis. E aí eu já queria o... Eu não achei barato. Acho que foi R$6,99 cada esmalte. Mas eu queria um mais assim pra eu ter certeza que ia ficar, ó. Aí eu comprei amarelo. Queria colocar eles todos assim. Aqui, ó. Comprei essas corzinhas, as que estão na minha unha, gente. Eu gostei muito. Recomendo, tá? Da Dials. Ele tá R$6,99 cada um. Mas eu achei muito bonitinho, ó. Muito legal. E aí, por último, gente, de comprinhas. Eu super recomendo esse álcool em gel. Eu tenho o grande dele também, da Giovanna Baby. E eu queria um pra carregar, porque ele é perfumado. E ele é muito bom. Aí eu comprei. Acho que foi R$7,99, gente, esse daqui. E eu tenho o grande também, que eu deixo em casa. E eu super recomendo. Gente, é isso, tá? Eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar like, por favor. Comenta o tipo de conteúdo que vocês mais estão gostando no canal. Que aí eu vou fazendo mais do conteúdo que vocês mais gostam de ver. Dá like, se inscreve. Vai me ajudar demais, demais. Quem tá gostando. E dêem ideia, gente. Me siga no Instagram também. É grávida, underline22. É bem simples de achar, tá? E é isso. Depois eu trago mais vídeos testando os produtinhos. E se vocês gostarem bastante, se tiver bastante like no vídeo, eu trago mais desse tipo de conteúdo. Se vocês gostarem, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus.